Cinco livros desconhecidos, porém excelentes. Nesse vídeo eu quero mostrar cinco livros que alguns eu já tenho mencionado aqui. Um ou outro eu fiz vídeo para o canal, mas até onde eu percebo, inclusive para você achar material na internet sobre esses livros, eles são guardados às devidas proporções, desconhecidos. Vamos lá. O primeiro é de um autor brasileiro, é o primeiro romance que eu li desse autor e fiquei com vontade de ler muitas outras coisas. Eu li no Mês Brasil, que eu fiz aqui no canal, e tem um vídeo resenha para ele, que é o Mundos Mortos, do brasileiro Otávio de Faria. Eu vou deixar o link para o vídeo resenha desse livro, que aí tem mais coisas para dizer sobre ele ali, e eu não vou ficar me repetindo, mas é um livro que, inclusive, há pouco tempo, quando me perguntaram no e-mail, livro que eu gostaria de ter lido há mais tempo, o livro que eu me lembrei imediatamente foi o Mundos Mortos. Porque eu acho que ele passa algumas experiências, especialmente para quem é cristão, independente da sua tradição, seja católico, seja protestante, ele passa algumas experiências, algumas vivências, de dia a dia, que tem, em forma de ficção, que tem muito a ver com coisas que eu já havia experimentado, inclusive com racionalizações que eu já havia feito. Então, eu achei que o Otávio de Faria tinha um grande conhecimento da alma humana. Eu citei muito de Mundos Mortos, que é o primeiro livro de uma longa série que o autor escreveu, A Tragédia Burguesa, e que agora a gente só acha em sebo. Eu quero ler os outros. O segundo livro, ele aparece aqui no canal, no primeiro aperitivo literário desse canal, eu vou deixar o link embaixo, em que eu li algumas frases dele, que é o 1001 provérbios em indígena, coletados pelo Fred Cobos. E eu gosto muito de provérbios, de aforismos, frases para meditação, eu gosto dessas coisas, eu até de vez em quando aproveito esse material nos aperitivos literários. E o primeiro aperitivo desse canal foi com frases desses 1001 provérbios, que é uma coisa deliciosa, é a sabedoria de um povo. E você encontra, assim, humor, você encontra a sabedoria mesmo, mas expresso, muitas vezes com humor, às vezes com humor negro, mas é humor. Às vezes apenas com tristeza, né? E às vezes de uma forma até inusitada, coisas que você não espera, né? Eu gosto muito desse livro aqui, também o considero desconhecido. O terceiro, também tem vídeo canal aqui no canal, vídeo resenha no canal, e que é um clássico da literatura francesa do século XVII, um dos primeiros romances daquilo que a gente costuma chamar do romance psicológico, né? Para alguns começa com esse romance, para outros ele é um dos seus melhores exemplos nos começos do gênero romance e nos começos do romance psicológico, que é A Princesa de Clévis, da Madame de Lafayette. E tem um vídeo resenha, eu vou deixar o link embaixo, que eu fiz, de A Princesa de Clévis, que ele também merecia ser mais conhecido, ser mais lido, nem que fosse para o leitor ler e de repente chegar à conclusão, ah, a Lafayette entra em muitos detalhes, isso não se faz mais hoje. Mas para conhecer e para quem ver o meu vídeo resenha, ou já viu, deve se lembrar, para de repente você perceber os curiosos contrastes que as análises que a autora faz através da sua protagonista tão jovem, tão sábia, faz com os nossos jovens dos dias de hoje, né? Muito bom, A Princesa de Clévis. O quarto livro, desconhecido, mas excelente, eu também já tenho mencionado aqui quando eu falo de romances policiais com qualidade literária, que é o Laura, da Avira Caspary. Não é um livro fácil de achar, né? Eu me lembro que eu levei muito tempo para conseguir encontrar o meu exemplar e comprar, porque eu havia visto o filme, que é uma obra-prima, um filme do cinema americano clássico de 1944, com a Jenny Tierney e o Danny Andrews, que é, assim, excelente, excelente, mas aí quando eu levo o livro, o livro consegue ser melhor. E olha que o filme, na minha opinião, é a obra-prima do Preminger, que é o diretor de Laura. Isso aqui é maravilhoso, como eu já falei e torno a dizer. Quem acha que, quem escreve romance policial não tem arte nenhuma na sua escrita, precisa ler Laura. Maravilhoso. Eu ainda estou tentando fazer um vídeo resenha para esse livro, eu ainda não consegui. E o quinto e último, desconhecido, porém excelente na minha opinião, é esse aqui que eu nunca mostrei no canal, que é Na Noite do Passado, do escritor inglês James Hilton, autor do mais famoso Horizonte Perdido, né? E do Adeus, Mr. Chips, que já tem vídeo no canal. Mas vamos falar de Na Noite do Passado, que é um romance que eu senti que me botava na atmosfera da Londres, das primeiras décadas do século XX. Eu fiz uma resenha no Scooby em que eu falei sobre isso. A impressão que eu tinha é que eu estava andando pelas ruas de Londres, que eu estava conhecendo a cidade, que eu estava conhecendo as pessoas, que eu conseguia entrar ali. Ele fez, na escrita dele, o Hilton me fez esse transporte de imaginação, quando eu estava lendo Na Noite do Passado. E é também um daqueles livros, não o único, não é o melhor, mas é um dos melhores, dos que eu já li, que você tem a figura do homem bom. Que, como eu já falei, era um tema caro, por exemplo, ao Dostoiévski, né? E aqui a gente também tem um protagonista que é um homem bom. Um homem bom na nossa época. Isso não é tão fácil. Muito bacana Na Noite do Passado. Essa aqui é uma edição bem antiguinha da Livraria José Olímpio, de 1955, nessa letrinha miúda aqui, eu acho que é. E aqui a folha de rosto dele. Está amareladinho, está velhinho, mas, na minha opinião, é um livro desconhecido, porém excelente. E é isso.